Olá! Hoje vamos aprender os diferentes tipos de pagamento no português. Repita depois de mim. Formas de pagamento A conta A gorjeta O culver artístico O pagamento em dinheiro O pagamento em dinheiro O pagamento em crédito ou débito O pagamento em crédito ou débito That's it, guys! See you in the next Portuguese lesson. Don't forget to subscribe. Bye-bye! E aí E aí E aí E aí E aí E aí